Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dieta e jejum intermitente. Se você me acompanha aqui por causa desses vídeos, não saia não, porque eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida desse tipo, provavelmente eu vou responder aqui pra vocês. Lembrando que eu não sou nutricionista, tá? Eu faço algumas dietas, testo e trago aqui no canal pra vocês verem se funciona, se realmente perde. Enfim, eu só conto a minha experiência pra vocês mesmo. E quem tem acompanhado aí tem visto que eu também tô fazendo o diário da dieta. É realmente você se alimentar melhor e eu tô associando ela ao jejum intermitente, né? E isso tá trazendo algumas dúvidas pra vocês. Gente, eu tô tendo muitos comentários iguais, muitas dúvidas iguais. E hoje eu tô ficando meio que cansada, sabe? De responder a mesma coisa toda vez. Eu falei, não, vou gravar um vídeo, porque vai ser um vídeo assim que vai ter um conteúdo bem bacana. E aí eu aproveito e já tiro as dúvidas de todo mundo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre dieta, sobre jejum, sobre as minhas experiências, fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo é pra você. Eu vou ler um dos comentários, gente, mas eu vou deixar aí passando pra vocês verem o tanto de pessoas que estão fazendo as mesmas perguntas, tá? Essa pergunta aqui, ela realmente talvez seja a pergunta mais feita por vocês, que é Qual a sua altura? Eu já falei isso no vídeo anterior. Eu tenho 1,52m. Quando eu peso e que dá lá 50, 52kg, as pessoas ficam assustadas e falam Meu Deus, você já é muito magra. Porque realmente eu sou bem baixinha. Outra pergunta que estão me fazendo muito é Você não faz exercícios? Não, na verdade tem até um vídeo, né, que eu associei a minha dieta a exercício físico. Mostrei pra vocês, na verdade era um exercício em casa, mas eu não faço exercício. Fiz naquele vídeo pra gente ver o quanto que conseguia perder. Mas eu não faço, nem em casa, nem na academia, nada. Eu só faço o diário da dieta mesmo e o jejum intermitente. Não entendi muito bem esse jejum. Por exemplo, eu paro de comer 10 horas da noite e só vou comer meio dia amanhã? Alguém explica? Primeiro, o jejum intermitente é um tipo de padrão alimentar que você vai ficar uma quantidade de horas sem se alimentar. E aí você vai escolher. Não é uma receita de bolo. Você pode fazer de 14 horas, 16, 18, 20, 24. Vai depender do quanto que o seu corpo consegue, do quanto que você aguenta e também vai depender da sua rotina. Não tem o horário certo pra você parar de comer e voltar a comer. Mas como eu já dei até de dica pra vocês, se você é uma pessoa que você acorda muito cedo, você precisa começar o seu jejum um pouco mais cedo. Às 17 ou até no máximo 18 horas. Porque senão você não vai conseguir ficar algumas horas sem se alimentar. E a quantidade de horas também depende da sua rotina e depende do seu corpo. Começa com 14, depois aumenta pra 16, depois tenta 18 e vai indo. Não se baseie no meu horário. O meu horário é com base no que eu consigo e com base na minha rotina. Outra coisa, gente, que eu tô recebendo bastante são críticas. Tipo essa aqui. Esses biscoitinhos não são nada saudáveis, amiga. Heróica. Dá uma olhada na tabela nutricional. Eu não posso vir aqui comer um biscoito nem comer uma torrada que já vem caindo, matando de pedra em cima de mim. Gente, você não vai, por mais lindo que seja, você não vai conseguir viver o resto da sua vida comendo frango e batata doce. Você vai sim comer uma comidinha industrializada. E não tem problema você comer. O problema, gente, são os excessos. É você querer comer demais. Não é três biscoitinhos que vai me engordar. Água com limão ajuda a emagrecer. Não é que a água com limão ajude a emagrecer. É que quando você toma água com limão, meia hora antes de se alimentar, quando você for comer, você não sente tanta fome. O limão, ele vai ajudar a inibir a sua fome. Consequentemente, você come menos e consequentemente você acaba emagrecendo. Mas não é que ele faz emagrecer. Não é que você vai tomar água com limão e você pode comer o que você quiser que você vai emagrecer. Não, não é assim. Você toma água com limão pra ele ajudar você a comer menos. E lógico, você também tem que fazer uma dieta balanceada. Menina, você já é magra. Pra que fazer regime? Dieta não é só pra gente que tá acima do peso. Dieta também é saúde. Segundo, eu tenho umas gordurinhas, que é uns pneuzinhos que ficam do lado da minha barriga, que inclusive eu mostro sempre a vocês, né, no início do vídeo, que me incomoda. Então se eu posso fazer uma dieta pra poder diminuir, pra eu me sentir melhor com o meu corpo, se eu posso melhorar, eu vou fazer. Porque se eu quero, eu posso. Basta a gente querer e basta a gente ter foco. E a terceira coisa que eu queria deixar clara aqui, gente, eu não faço só dieta no meu canal por mim. Eu também faço pra incentivar vocês. Quanto mais eu vejo que eu tô incentivando várias pessoas a emagrecer... Gente, eu tenho uma prima minha que ela já perdeu 12 quilos, inclusive já até mostrando no meu Instagram antes e depois. E ela tá na luta fazendo dieta de jejum intermitente. Ela começou a fazer depois que ela começou a ver meus vídeos. Então assim, se eu tô motivando vocês, tem pessoas que em uma semana perdeu 4 quilos, também me manda antes e depois. Eu tenho um colega que falou que já perdeu também 10 quilos. Se eu vejo que eu tô motivando as pessoas, isso me motiva também a querer continuar gravando, pra continuar inspirando vocês. Não só em relação a corpo, eu falo em relação a ideia mesmo. Porque eu sei que às vezes a gente quer fazer dieta, mas às vezes a gente tá tão sem ideia que a gente fica, nossa, o que eu vou comer? Aí opta por comer um hambúrguer, opta por comer uma pizza, opta por comer coisa que tá mais fácil, entendeu? Então quando eu faço esses vídeos, mostrando exatamente o que eu comi, como que eu fiz aquela comida, eu sei que vai inspirar vocês a comer mais saudável também. Durante o jejum, pode beber chá e água durante o tempo em jejum? Exemplo, durante o dia? Quando você tá fazendo o jejum, a única coisa que é permitido é água e chá e café sem açúcar. Inclusive tem até um vídeo que eu tento tomar o café sem açúcar, porque eu tava em jejum e tava com vontade de comer alguma coisa e aí queria tomar o cafezinho pra disfarçar. Eu tomei ele sem açúcar. São as únicas coisas que são permitidas. Outra pergunta que me fizeram, que eu já até meio que respondi aqui é Oi, posso te fazer uma pergunta? Macarrão engorda? Não, macarrão não engorda. O que engorda é você comer demais e querer comer sempre. É isso que engorda, é os excessos. Não é o que você come. É quanto você come e quantas vezes você come. No lugar das torradas, biscoitos e produtos industriais, acho melhor comer frutas. Eu não sou muito fã de fruta. Quem me conhece sabe. Eu e meu marido, a gente já tentou comprar fruta aqui pra casa, mas a gente fica tudo podre. E eu não sou a pessoa que eu gosto de desperdiçar. Então se eu não gosto de comer frutas, eu aposto mais nas verduras, que é uma coisa que também é muito saudável. É uma fruta e outra que eu gosto. Banana eu só gosto de vitamina. Morango e uva eu até como, mas não é uma coisa assim que eu vou abrir minha geladeira e vou querer comer. Claro que se você gosta, no lugar que nem eu falou, no lugar das torradas, biscoitos e produtos industriais, você vai lá e comer sua fruta. Mas infelizmente, você não vai sempre, na hora do seu lanche, na hora da sua janta, você não vai sempre querer comer a fruta. Então se você quiser comer o seu biscoitinho, a sua torradinha, pode comer sem culpa, só que aí você come menos, tá bom? Gente, uma coisa que estão me perguntando que eu fiquei tipo, não acredito que as pessoas tenham essa dúvida, porque pra mim era uma coisa que eu tinha certeza que todo mundo sabia. Durante o tempo de jejum, não pode beber nem água, pelo amor de Deus. Vocês bebem bastante água quando estiver em jejum, senão vocês não vão conseguir. Água o dia inteiro, o tempo inteiro, pelo menos 2 litros de água. Porque a água, ela vai te ajudar a te deixar meio saciado. Se você não beber água, se você não se hidratar, você vai ficar fraco, você não vai conseguir fazer o jejum. Não só pode, como deve. Bebam e bebam bastante água. Combinado? O adoçante você indica, porque duas semanas tentando tirar o açúcar, mas Jesus, tá difícil. Se você não quiser tomar adoçante, você pode trocar o açúcar por um açúcar demerara, um açúcar mascavo, não um açúcar branco. O adoçante, que é o indicado, que é o mais saudável que tem, é o xilitol, porém ele é 30 reais, gente. Eu não compro. Eu tomo açúgrinho ou zero calo, que é os que vêm de mercado mesmo baratinho. Aí o que eu faço? Eu boto bem pouquinhas gotinhas, só pra dar um gostinho mesmo, sabe? Adorei a dieta. Obrigada. Gostaria de receber uma dieta pra perder peso urgente. Eu não sou nutricionista, então eu não tenho como passar a dieta pra vocês. O que eu faço aqui no canal, como eu já falei, é mostrar pra vocês o que acontece comigo quando eu faço algumas dietas mais restritas e mostrar realmente o meu diário da dieta quando eu quero estar me alimentando melhor, quando eu quero fazer jejum intermitente. Às vezes, o que eu faço aqui no meu canal não vai servir pra você. Às vezes, você vai emagrecer muito, às vezes, você vai engordar, às vezes, você não vai sair do lugar. Tudo vai depender do seu corpo. Eu não posso passar uma dieta. Dieta é muito pessoal. Eu mostro aqui pra vocês o que dá certo pra mim e isso acaba dando certo pra outras pessoas também. Mas, então, nesse caso, eu aconselho que você procure um nutricionista e ele vai te passar uma dieta, assim, exatamente como você precisa e o que você quer. Você já fez várias dietas. Qual a melhor? A mais rápida, que você perde peso, mais rápido e em menos tempo é a dieta da maçã, que é a dieta que eu mais odiava fazer porque eu não gosto de maçã, né? Como eu falei pra vocês, eu não sou fã de fruta. E maçã, gente, é uma coisa que... Então, essa dieta era permitida você comer quantas maçãs se quisesse no dia. Como eu não gostava, eu acho que eu comi umas três, no máximo quatro. Mas eu perdi um quilo e quatrocentos. O Felipe fez e ele também perdeu a mesma coisa. Então, perde muito rápido em apenas um dia. Mas é uma dieta bem restrita e não façam sempre. No máximo, uma vez por semana, tá bom? Bom, gente, então, essa foi todas as dúvidas que vocês tiveram. Se ainda restou mais alguma dúvida sobre dieta ou sobre jejum, me perguntem nos comentários porque eu respondo todo mundo do coraçãozinho lá, respondo. Posso até demorar um pouquinho, mas eu respondo. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, curtam que eu vou trazer sempre mais conteúdos aqui. Se você for novo, já se inscreve. Eu tenho sempre vídeos de dieta e de jejum aqui no canal. Me sigam lá no meu Instagram porque eu tô sempre mostrando pra vocês a minha rotina. Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!